Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui de Bangkok, Holyfield vs Mike Tyson, vamos aqui, vamos, Arnaldo está aqui comigo, Arnaldo, vamos comentar essa luta aí, como que está a luta? É, chute no saco que está valendo, acho que a regra é clara, foda na cara de Chico e a mãe também está valendo, chute no saco ganha o dobro, né Arnaldo, a regra é clara. A esquerda temos o Holyfield, com retrospecto de 40 vitórias e 3 derrotas, na direita é Mike Tyson, com 30 vitórias e 2 derrotas por nocaute. E de preto ali temos o Chico do Juiz, que não deixa a gente ver a luta. Não, Juiz, pô. Não, Juiz, pô. Arnaldo, cala a boca aí, Arnaldo. Arnaldo, off-line. No vídeo, 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 no vídeo. Arnaldo, off-line. 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 É um top de diferença, se você não dá um gol com algum bem dado, o cara é pesoso. Soquinho, soquinho, você pode dar a mão inteira, entendeu? Você dá um jab ali no... Estou vendo, estou vendo. Arnaldo, você apostaria em quem, Arnaldo? Calma a boca, você se apega, louca, caralho. Arnaldo, você está demitindo, Arnaldo, vou falar com o Boninho. Estou assistindo. 30 segundos, 30 segundos. Estamos aqui nos últimos 30 segundos, a luta. O Holyfield está dando um sacode no Mike Tyson. Salvo pelo gol, Mike Tyson. Mike Tyson já estava avançando na orelhinha. Direto aqui do Maracanã, onde a gente está, Arnaldo? Gigantinho. Que porra é essa, Arnaldo? É o Gilberto do Sul. O Gilberto do Sul, que foi a rola, rapaz. Ela só gosta de picanha lá no espeto. É um minuto de pausa? É um minuto de pausa? 3 mil reais, né? Eu não. Você viu a MbH que está vendendo 3 mil reais mais caro. É esse aqui, mano. É esse aqui, mano. Tá rolando aí uma massagenzinha ali para relaxar, que o cara não está preocupado com a vida mesmo. Entendeu? É aquela... É aquela... Quarto round. Quarto round ainda. ... Quarto round. Tchau, tchau.